No dia 28 de outubro foi comemorado o Dia do Servidor Público e para marcar a data foi realizada a entrega do Prêmio de Reconhecimento Funcional criado pelo Governo do Estado para homenagear os órgãos e estruturas que mais se destacaram no enfrentamento das enchentes de maio e a Emater esteve entre as agraciadas. O técnico agrícola e extensionista rural da Emater, Arthur Eggers, representou todos os extensionistas da instituição na solenidade de entrega do Prêmio Reconhecimento Funcional Todos pelo Rio Grande, nesta semana em Porto Alegre. Acompanhado do presidente Luciano Schweres, o extensionista recebeu uma placa das mãos do governador Eduardo Leite em reconhecimento à atuação durante as enchentes de maio. O prêmio foi entregue a diversas instituições e secretarias em homenagem ao Dia do Servidor Público. Uma honra e um grande compromisso perante os colegas da Emater, uma grande alegria e satisfação em representar os colegas do campo, principalmente os colegas de toda a Emater, que eu tenho certeza que não mediram e nunca medem esforços para fazer as políticas públicas chegarem lá na ponta em quem mais precisa. Então, satisfação. Há um mês de completar 10 anos de serviço na extensão rural, Arthur, que mora em Lagiado, mas atua no município de Forquetinha, vivenciou a tragédia não apenas como profissional, mas também como morador da área atingida. Eu, inclusive, precisei de um apoio da casa, que eu tive esse apoio, né, de poder me afastar uns dias, mas, com certeza, eu acho que está no espírito de todo extensionista a querer ajudar, a querer que as coisas aconteçam, né, levar ao desenvolvimento. Então, isso não pode parar, né, graças a Deus eu tive apoio também na casa, de colegas e de amigos, para poder ter força de chegar lá na ponta e conseguir apoiar os agricultores, né, que precisam de todo o apoio nosso, da Emater, para continuar se mantendo nas propriedades e produzindo alimento para toda a população gaúcha, né. A Emater atuou primeiramente na garantia da sobrevivência e acolhida dos atingidos pelas cheias. Depois, no levantamento de perdas, acesso às políticas públicas e ações de abastecimento. Atualmente, atua na recuperação e ações permanentes de adaptação, visando a mitigação e resiliência. Em nome do Arthur, eu quero parabenizar e estender essa homenagem a todos os nossos colegas extensionistas que, neste ato, estão sendo representados por um jovem extensionista que, mesmo perdendo muito na sua estrutura, da sua casa, das suas coisas, mas não parou, não baixou a cabeça e continuou dando apoio às famílias do campo, aos agricultores, na pior situação que o Estado viveu, que foram as enchentes de maio deste 2024. Então, Arthur, em seu nome, eu quero cumprimentar, quero homenagear todos os nossos colegas por este dia, por este momento, e dizer que a extensão rural está cada vez mais forte, levando para os nossos agricultores a política pública, oportunidade, geração de renda e qualidade de vida no campo. Após a cerimônia, a equipe da Emater foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Kovács. Obrigado, professor, visitando, ajudando.